Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez e agora nós vamos resolver o problema 63 do capítulo 2. Tá bom? Então, esse problema nós vamos fazer agora. Agora o problema 63, capítulo 2. Beleza? Então... O problema fala o seguinte, né? Uma bola de aço cai do telhado de um edifício e passa por uma janela, levando 0,125 segundos para passar do alto à base da janela. Uma distância correspondente a 1,20 metros. A bola quica em uma calçada e torna a passar pela janela de baixo para cima em 0,125 segundos. Suponha que o movimento para cima corresponde exatamente ao inverso da queda. O tempo que a bola gasta abaixo da base da janela é de 2 segundos. Qual é a altura do edifício? Então, vamos fazer aqui. Então, nós temos aqui um eixo... Temos aqui um eixo X e um eixo Y, né? Então, está aqui um eixo Y. Está aqui o eixo X, né? Beleza? Aqui está o alto do edifício, que é aqui. Essa aqui é uma altura H. Beleza? A altura do edifício é H. E aqui no meio tem uma janela, né? Que ele fala, ó. Aqui tem uma janela, ó. Aqui. Tem aqui. Tem uma janelinha aqui. Tem uma janela, ó. Beleza? Então, vou dar nome aos pontos, ó. Aqui, eu vou dar nome aos pontos aqui. Vamos lá. Então, esse ponto aqui... Esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. Esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto B. Certo? Esse ponto aqui, que é a origem, eu vou chamar de C. E o alto do edifício, nesse ponto aqui, eu vou chamar de D. Beleza? E vou analisar o movimento em partes aí, dessa trajetória aqui, ó. Beleza? Aí ele fala que essa bola de aço, ela cai. Então, ó. O objeto está aqui. Né? E cai. A velocidade inicial aqui vale zero. A velocidade inicial é a velocidade na posição D. Certo? Aí, se a bola cai, passa de A até B, certo? Aí ele fala que o tempo para ir de A até B, eu vou escrever aqui, ó. Tempo de A até B. Isso aqui é de 0,125 segundos. Beleza? Ele fala que o YA menos YB, essa distância aí, eu vou chamar de H1, né? H1 é igual a YA menos YB. É de 1,20 metros. O tempo que a bola passa embaixo da janela, né? Ele diz que a bola cai, quica e volta para lá, né? É de 2 segundos. Se é de 2 segundos, quer dizer que é 1 segundo para cair e 1 segundo para subir novamente. Então, o tempo de B até C... O tempo de B até C é igual a 1 segundo. Que é 1 segundo para cair e 1 segundo para subir. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer aí é determinar a altura H. Para determinar a altura H, vamos começar... Vamos começar... A gente precisa analisar primeiro aí, ó. Determinar esse tempo de D até A. Porque se a gente tiver o tempo de D até A, a gente pode aplicar a equação de movimento geral, né? E determinar a altura do... é difícil. Só que nós não temos o tempo de D até A. A gente tem de A até B e de B até C. Então, eu vou analisar esse tempo aí, ó. Vamos tentar determinar o tempo de D até A. Então... Vamos aqui, ó. Vamos analisar primeiro de D até A. Eu vou escrever aqui, com essa caneta azul. Então, o movimento inicial que nós vamos analisar é de D até A. Então, nós podemos fazer assim, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais... Menos, né? GT. E aí, ó. A velocidade final é a velocidade em A. A velocidade final... A velocidade inicial é a velocidade em D. Menos GT. A velocidade em D é igual a zero. Então, isso aqui é zero. Aí, eu tenho que VA é igual a menos GT. Tá vendo, ó. Mas aí, eu não tenho VA. Porque se eu tivesse o VA, eu determino o tempo. Então, vamos analisar o movimento de... Para a gente determinar esse VA, vamos analisar o movimento de A até B. Então, vamos colocar aqui, ó. Analisando agora de A até B. De A até B. Aí, eu vou utilizar a equação de movimento em Y. Y é igual a Y zero mais V zero Y T menos 1 meio de GT quadrado. O Y final é o YB. Se é de A até B, o Y final é o YB. O Y inicial é o YA. Movimento daqui para cá, né? Mais. A velocidade inicial é a velocidade em A. Então, aqui é VA. Aí, vezes o tempo. Esse tempo aqui é o tempo necessário para a partícula de A até B. Então, é o TAB. Então, é o TAB. Menos o meio de GTAB ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, vamos passar o YA para o primeiro membro. E a gente vai ficar com YB menos YA é igual a VA vezes o tempo, que é igual a 0,125 segundos, menos 1 meio vezes 9,8 vezes 0,125 ao quadrado. Então, fica YB menos YA é igual a 0,125 VA menos... Aí, quando eu faço essa conta toda aqui, toda essa parcela aqui, vai dar 0,00766. Beleza? Então, se eu multiplicar tudo por menos 1, eu fico com YA menos YB é igual a menos 0,125 VA mais 0,0766. Multipliquei, eu vou relar a equação por menos 1. Porque agora eu tenho YA menos YB. YA menos YB é 1,20. Está aqui. Metons. Aqui fica 1,20 é igual a menos 0,125 VA mais 0,0766. Então, eu tenho que 0,125 VA vai ser igual a 0,0766 menos 1,20. Então, VA vai ser igual a menos... Quando eu faço essa conta, isso aqui vai dar 1,1,2,3,4 dividido por 0,125. Implica dizer que o VA vai ser igual a menos 8,99 metros por segundo. Está vendo? A partícula está descendo. Então, a velocidade deu negativa, porque a partícula está caindo. Beleza? Bem, aí agora eu posso calcular aqui o tempo para a partícula de D até A, porque eu tenho VA. Certo? Então, substituindo aqui, eu vou ficar com menos 8,99... Deixa eu fazer até um pouco mais embaixo aqui. Menos 8,99... Igual a menos 9,8 T. Então, o tempo T, esse tempo aqui é para a partícula de D até A. O tempo de D até A vai ser igual a 0,92 segundos. Certo, pessoal? Bem, então nós temos o tempo. Vamos lá, vamos somar tudo. Nós temos aqui, nós temos aqui o tempo de D até A. Temos o tempo mais o tempo de A até B, nós temos também, mais o tempo de B até C. Isso tudo aqui é igual a um tempo total T. Quando eu somo isso tudo aí, o tempo total, que é o tempo total de queda, que é o tempo A de D até C, o meu tempo total, que é igual ao tempo de D a C, vai ser igual a 2,045 segundos. Beleza? Dá isso aí. Agora, a gente tem que calcular a altura H. Beleza? Então, como é que faz? Vamos usar novamente a equação de movimento. Então, fica assim. Y, eu vou analisar agora o movimento de D a C. O movimento é de D até C. Então, fica assim. Y é igual a Y0 mais V0YT menos 1 meio de GT quadrado. O Y final é o YC. O Y inicial é o YD. A velocidade inicial é a velocidade em D, que vale zero. Menos 1 meio de GT quadrado. Então, nós temos YC menos YD menos YC é igual a menos 1 meio de GT quadrado. Multiplicando tudo por menos 1, eu fico com YD menos YC é igual a 1 meio de GT quadrado. Beleza? YD menos YC é o H. Beleza, gente? YC menos YD é o H. Então, eu fico com, vou ficar com, eu teria que H é igual a 1 meio vezes 9,8 vezes T. Esse T aqui é o T de D a C, que é o tempo total. O que é o tempo total? vai ser 2,045. Então, isso aqui é o quadrado. Então, H vai ser igual. Quando eu faço toda essa conta, eu encontro que H é 20,49 metros. Espero que vocês tenham entendido problema. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com o professor através da plataforma. Certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.